A segunda etapa do projeto Igreja Solidária foi realizada na Brute Gigante. É um projeto voltado para abençoar a área da construção da nossa igreja, da nossa área, e pode se estender mais tarde, quem sabe, de uma forma mais crescente para toda a igreja. O evento teve a participação de cantores locais, da Assembleia de Deus e de outros ministérios, como a Banda Pra Glorificar da Igreja Batista Missionária. Quero parabenizar o pastor Raifran, toda a sua equipe. Esse é o tempo da cidade louvar, porque o louvor liberta, e nós estamos esperando essa noite realmente grande coisa, e a expectativa é essa de poder o povo vibrar, alegrar, pular na presença de Deus e celebrar o rei dos ex, que é o Senhor Jesus. E a cantora Lucelio Shoa, a principal atração do evento, conversou conosco pouco antes de subir ao palco. Falou de carreira e dos hinos que ganharam a aprovação dos evangélicos, e também comentou sobre o projeto Igreja Solidária. Esse projeto é um projeto muito lindo, onde tem a possibilidade das pessoas estarem congregando, lugares onde não tem templos, não tem igrejas, as pessoas têm a possibilidade de estarem indo para a casa do Senhor Jesus. E também porque tem os alimentos não perecíveis, que as pessoas estão entrando lá no evento, né? E esse, com certeza, e esse guixa de alimentação vai estar servindo para as pessoas carentes estarem se alimentando. Então isso é muito lindo. A Igreja do Senhor Jesus tem que fazer isso mesmo. Amanheceu e tudo está do mesmo jeito que ficou, ficou, anoiteceu e nada pra você mudou.